Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem por dirigir embriagado em Governador Valadares. O condutor voltava de uma festa e foi parado na BR-259, próximo ao distrito de Santo Antônio do Pontal. É, o Miguel Braço. Ah, mas parece que o carro não tem pneu? Ah, o pneu estourou. Cruz credo. Ô Miguel, você que vai falar? Eles falam com hálito etílico, eu gosto que você fala assim, com dose de álcool no corpo. É assim que você fala, né Miguel? É verdade, Nico. Olha, a prisão do homem e a remoção do veículo foi durante a operação Férias Seguras, que ocorre durante o mês de julho. O objetivo da operação, como já falamos aqui, é garantir mais a segurança de quem utiliza as rodovias na nossa região, combater os crimes de infração de trânsito e outros crimes. A polícia militar rodoviária disse que uma equipe estava no local quando percebeu que a caminhonete estava parada às margens da rodovia. Então a equipe se aproximou, percebeu que os pneus da frente estavam danificados, como diz o bolete de ocorrência, a gente vê aí nas imagens também, e com isso conversou com o motorista. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, acusou positivo para a ingestão de bebidas alcoólicas, ou seja, a presença de álcool no organismo. Com isso também, os olhos avermelhados, a fala arrastada. Com isso, a polícia tomou todas as providências, o veículo foi removido ao pátio do DETRAN, e temos a participação do sargento da PMI Rodoviária, o André Chaves, que vai contar outros detalhes sobre este caso. Vamos acompanhar. A polícia militar, ainda realizando a operação Férias Seguras, deparou com esse veículo que estava no leito da via, com os pneus estourados, e o condutor no interior do veículo. Foi realizada a abordagem, o condutor teve muita dificuldade ao sair do veículo, em razão do estado de embriaguez, e foi feito o teste coetilômico e constatado o valor de 0,75 miligramas de álcool. Diante dos fatos, o condutor foi preso e encaminhado à delegacia para demais providências. O condutor, por estar muito embriagado, ele não sabia informar qual foi o local exato que ele colidiu com esse veículo. Segundo ele, estava no parque de exposições numa festa, e ao sair de lá, retornava para sua residência no distrito de Goiabal. Contudo, no meio do caminho, ele acabou por envolver nessa situação e parar o veículo. Tendo em vista que estava muito embriagado, ele ficou desorientado, não soube informar nenhum local dos fatos e ainda tinha dúvida do local onde ele se encontrava. Mas bem, Nico, está aí, portanto, a participação do sargento da Polícia Militar Rodoviária. A gente sabe, né, que dirigir embriagado é infração gravíssima, bronca com as autoridades de trânsito, e claro, também agora vai ter que responder aí, perante a polícia, sobre este caso que vem da BR-259, próximo ao distrito de Santo Antônio do Pontal. Eu volto com você, Nico. É uma região que tem muita chácara, né, Miguel? Sítio ali, fazendas, pode ir na festa, não tem problema não. Mas se beber, não dirige, né? Se vai dirigir, não beba. Chama um amigo para dirigir, né? Mas que é um carrão dessa, se me chamar, eu vou lá e dirijo. Se tiver com tudo certinho, me achando que o trem é errado, eu não vou no meio, não. Nem adianta. E já leva meu irmão, que é polícia também. Ó, vamos ver, o menino pediu para carregar ele ali, e vir, dá uma geral, tá tudo certinho, então vou te transportar, meu filho. Não fica circulando com, como é que fala? Hálito etírico, não, que eles vão te notificar, levar o carro. E além de tudo, né, pode ter um acidente gravíssimo, né? É, obrigado, viu, Miguel? Miguel Brás, tá sempre atento aí, o Miguel. Tchau, tchau.